Eu queria agradecer todas as mensagens que eu estou recebendo, de todas as pessoas. Está difícil ficar no telefone e poder responder. É um momento que eu nunca passei. Confesso que já fui desafiado por muitas torcidas, mas de um jeito esportivo, de um jeito que até eu gostava de ser desafiado. Mas dessa vez foi diferente. Eu não escutei o que a pessoa falou. Eu só vi quando eu estava voltando para casa e tinha acabado de pousar. Eu peguei o telefone e comecei a ver as mensagens, as redes sociais. Então aquilo me deixou com muita raiva. Eu não sou de sentir raiva pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas pensam, porque cada um fala e entende o que quiser. Mas aquilo me deixou com muita raiva e deixou meu time com muita raiva. Então é um momento bem difícil. Mas sei que Deus está cuidando de tudo, está cuidando de todos. E queria agradecer pelas mensagens. Eu também não sou de ficar muito triste, mas realmente eu estou triste. Mas eu sei que vai passar e nunca entrei na quadra para jogar só por mim. E agora eu vou jogar por mais pessoas ainda que passam por isso e tem que lidar com tudo isso. Então isso vai me deixar mais forte com certeza. Vai deixar as pessoas, o meu time, todos bem mais fortes. E pode ter certeza que isso não vai apagar meu brilho, não vai apagar minha alegria de entrar na quadra e fazer o que eu amo. Então é isso. Um beijo. Obrigado a todos pela mensagem. E tamo junto. Uau.